Qual a filosofia por trás das sociedades secretas? Bem, quando pensamos em sociedade secreta, logo vem na mente de você ou de algumas pessoas Illuminati, Maçonaria, Ordem da Rosa Cruz, entre outras ordens e sociedades secretas. Mas antes de aprofundar ainda mais nesse assunto aqui, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo, eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Logo de princípio, se fosse sociedade secreta, nós nem saberíamos da existência delas. Então, se já sabemos de sociedades secretas, talvez no passado eram secretas. Hoje, se você rodar por muitas cidades aqui no Brasil e no mundo, você vai ver uma loja maçônica ou um templo dedicado a um grupo que se reúne lá toda semana ou todo mês. Essas ordens, elas não são tão secretas assim. Eu posso dizer pra você que elas são semi-secretas. Como assim, semi-secretas? Nós sabemos da existência delas, mas quem participa dos encontros ou das reuniões, o que faz lá dentro, o que é falado lá dentro, fica lá dentro. Ninguém pode sair espalhando pra outras pessoas. Ou seja, dentro dessas ordens, existe um código de ética. O que é um código de ética? Ou uma deontologia? Um dever. Quem participa das reuniões não pode dizer nada do que foi falado ou do que foi feito lá dentro. Então, é sigilo. Podemos dizer aí, essa visão, essa ordem secreta tem um sigilo. Mas, se a gente for olhar dentro da filosofia, ao longo da história da filosofia, podemos encontrar filósofos como Pitágoras e Platão. Ao longo do vídeo, vou citar outros. Pitágoras fala que ele fundou uma escola que se chama Os Pitagóricos. Ele tinha os seus seguidores que acompanhavam Pitágoras pela rua de Atenas. E Pitágoras ensinava a eles os segredos da natureza ou do universo. Platão dizem que ele fundou, dizem não, ele fundou uma academia a qual ele só aceitava pessoas que tinham um bom caráter e uma boa moral. Até o próprio Aristóteles fundou o seu liceu. No liceu, ele aceitava pessoas que tinham um bom caráter, uma boa ética. Então, ao longo da história, você pode ver esses grupos que se reúnem para debater determinado assunto, mas tinha pessoas específicas que podem participar. Mas, hoje, já está aberto. Existe uma filosofia que é tratada dentro dessas ordens. Muitas pessoas vão chamar essa filosofia de filosofia oculta ou filosofia hermética. Hermética deriva de quem? Do deus Hermes ou do deus egípcio, que ele era o mensageiro dos deuses. Essa filosofia fala que existem sete princípios universais, irrevogáveis e imutáveis. E essas ordens, elas seguem esses sete princípios universais. Que são eles, vamos lá, o princípio do todo, o todo é mental, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, da polaridade, do ritmo e da causalidade. Se você deseja aprofundar mais, vou deixar um vídeo aqui que eu já tratei sobre a filosofia hermética, para você entender um pouco mais como funciona este conhecimento. Bem, dizem que as sociedades secretas falam que é culto aos mistérios, ou seja, falam que existe um conhecimento que você precisa atingir. Dentro da filosofia, vai dizer que são gnósticos. No início da era cristã, apareceu um grupo de pessoas, que era chamado de gnósticos, os quais diziam que existia um conhecimento, ou seja, apenas poucas pessoas ou iniciados poderiam ter acesso a esse conhecimento, ou seja, existe uma certa hierarquia. Eu tenho conhecimento e você não tem este conhecimento. Dizem que essas sociedades secretas, elas influenciam em religiões, mas especialmente, fala que a influência delas estão no campo da política e nas transformações sociais. Um fato que mudou, pelo menos, a história ocidental é a Revolução Francesa. Fala ali que na Revolução Francesa existe a influência, especialmente, da maçonaria, que é uma ordem secreta, ou seja, a filosofia deles, a forma de mudança deles, como eles enxergam a realidade, influenciou na Revolução Francesa, o qual as ideias deles, como fraternidade, igualdade e liberdade, não só a Revolução Francesa, mas também influenciou na independência da filosofia dos Estados Unidos, no século XVIII. E vamos lá. Se a filosofia por trás são sete leis universais, podemos encontrar hoje, na internet, no YouTube, inúmeros vídeos que abordam sobre este assunto. Tem também muitos livros que abordam sobre este tema. Um livro que muitas pessoas já estudam sobre este tema é o Caibalion, que fala que foi escrito por três iniciados neste conhecimento hermético. Tem outro livro, muito estudado também, mas pela linha mais teosófica, que é Objeto dos Mistérios e Prática da Filosofia Oculta, que faz parte de uma coleção da teosofia, que é a Doutrina Secreta. E também tem outro livro que é A Chave Mestra. Agora, esse outro livro, A Chave Mestra, já não é de linha de sociedade secreta. São pessoas que já se dedicam a estudar esses conhecimentos e aplicam eles como usando o mentalismo, você tem que mudar as ideias que estão na mente, você tem que captar uma ideia boa, usando a vibração, aquela questão que o seu corpo tem que entrar na vibração usando a vibração daquilo que você deseja, usando a lei da polaridade, da correspondência. E tem um último livro que fez muito sucesso, que é aquele livro O Segredo, que usa apenas uma lei dessas sete leis herméticas, que é a lei da vibração, que hoje muitas pessoas conhecem como a lei da atração. Dentro dessa doutrina, ou desses ensinamentos ocultos, ou herméticos dessas sociedades secretas, fala que, de certa forma, eles têm um certo deísmo. Ou seja, deísmo é o quê? Existe um ser, ou uma força, que coordena todo o universo, toda a existência. Agora, eu vou citar alguns filósofos e pensadores que usam dessas leis, ou desse conhecimento hermético. Como eu já falei, tem Pitágoras, Platão, Aristóteles, Nicolau de Cusa, lá na Renascença. A Renascença foi um período na história ocidental, a qual, a partir do século XV, houve muita influência desse pensamento mais hermético, valorização do homem. Não é à toa que as sociedades secretas, elas estão voltadas mais para uma linha da valorização e do desenvolvimento do indivíduo. O indivíduo tem que buscar um conhecimento, atingir um conhecimento, e usar esse conhecimento para se desenvolver. Desenvolver a si mesmo e o meio onde está. E a filosofia oficial de algumas sociedades, essa filosofia hermética, uma sabedoria antiga e milenar. E também tem Nicolau de Cusa, como eu já falei, da Renascença. Giordano Bruno, do período da Idade Moderna. Tem Giovanni Pico della Mirandola, que escreveu um discurso sobre a dignidade do homem, falando que o homem, de toda a criação, é o ser mais perfeito criado por Deus. E hoje, devido à influência, essa abertura desses conhecimentos, existe um homem que é muito citado em livros de alta ajuda, é muito citado também que é Neville Goddard. Ou Neville Goddard, não sei se eu falei certo o nome dele, que ele escreveu livros sobre o despertar da consciência, transformação de mentalidade. E também, a última aí, que é Esther Hicks, que ela aborda sobre lei da atração e também aborda sobre o Voltex. Voltex é o quê? A capacidade de você entrar no fluxo para a transformação das ideias e transformação da realidade. Ou seja, para resumir, as sociedades secretas, um passado atrás, elas eram secretas. Hoje, o conhecimento delas está acessível para muitas pessoas, especialmente através de livros e da internet. Mas elas não são tão secretas assim, porque a cada cidade você encontra um lugar onde essas pessoas se reúnem. O que é secreto mesmo é o que elas fazem dentro daquele local onde elas se reúnem, que seria um código ético, um código deontológico, um código de dever, onde o que fala o lar fica lá dentro, é seu dever guardar isso. Essas sociedades, elas se reúnem, são como um grupo de pessoas, que eles têm um objetivo, eles se reúnem para colocar esse objetivo em prática. seja para a transformação política de uma sociedade, ou seja, para a transformação social. Ao longo da história, você pode ver muitas pessoas usando desse conhecimento de unir grupos, ou desse conhecimento hermético, para fazer o bem ou para fazer o mal. Aqui eu posso fechar esse vídeo com a frase de Raul Seixas. Vá, faça o que quiseres, há de ser tudo da lei. Ou seja, depois de você conhecer essa filosofia milenar, depois de você conhecer as leis universais, então, faça tudo o que você quiser. Tudo vai estar submetido à lei. Seja a lei causando boas ações ou péssimas ações. Espero que esse conteúdo possa ajudar você na sua compreensão deste assunto. E para dizer que também eu não sou de nenhuma ordem secreta, sou apenas um estudante de filosofia que tentou, através deste conteúdo, passar, talvez, a filosofia por trás dessas sociedades secretas. Tchau, tchau. Fui.